Joga na tela, eu quero acompanhar as informações sobre mais um caso de operação contra o crime organizado. Na verdade, uma grande operação com mandados de busca e prisão, cumpridos não só em Franca, mas também em outras cidades. Essa investigação muito bem feita por equipes aqui da nossa região, da região de Barretos, e que terminou, inclusive, com pessoas presas. Nós estamos aí, 7 horas e 8 minutos, temos as imagens, já pode jogar na tela as imagens para você que nos acompanha no JR23, a operação de casta que acontece contra o crime organizado aqui na região de Franca. São 7 horas e 8 minutos, o programa é ao vivo e muito obrigado você pela audiência, você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Está aí, na tela do JR23, a operação de casta foi destinada a prender indivíduos integrantes de uma organização criminosa que age dentro e fora dos presídios. Gente, essa ação, ela contou com participação dos policiais do GOI, o grupo de operações especiais de Barretos, a delegacia de Guaíra, também a delegacia de Cosmorama, do Dinter 5, o primeiro distrito policial de Bebedouro e a SIG, que é o setor de investigações gerais de Mogi das Cruzes. Os mandados foram cumpridos nessas cidades, Barretos, Bebedouro, Guaíra, Cosmorama e Itacoaquecetuba também. Dois investigados, dos investigados, seis já se encontravam presos por outros crimes. Foram presos também durante esta operação, dois homens e uma mulher da cidade de Barretos, dois homens na cidade de Guaíra, um casal em Cosmorama, dois homens estão foragidos. A mulher presa em Barretos tem contra si um mandado de prisão por homicídio e outro por organização criminosa. A polícia investiga, inclusive, esta mulher que tem um mandado de prisão por homicídio, como seria uma das líderes do chamado Tribunal do Crime. Eu tenho a entrevista com o delegado Rafael Domingos, que participou desse belíssimo trabalho e conta em detalhes como foi essa operação. Pois não, doutor? Esta operação decorre de um trabalho dos policiais civis da DIG, da DIS, que se iniciou em 2018, quando nós tomamos conhecimento de um homicídio. A princípio, um corpo sem identificação foi encontrado carbonizado no porta-malas de um carro na zona rural do município. As investigações começaram, foi possível apurar quem era essa vítima e, depois de um árduo e incessante trabalho de investigação, foi possível verificar que essa vítima, na verdade, foi submetida a um tribunal do crime por uma organização criminosa, com o envolvimento de três pessoas, dois homens e uma mulher. Paralelamente a isso, no final de 2020, a Polícia Militar prendeu um homem por uso de documento falso e, a partir dessa prisão, os policiais civis das especializadas começaram a efetuar diligências e verificaram que esse homem integrava uma organização criminosa. Com análise de diversos documentos, foi possível apurar a ligação de outras 12 pessoas com esse homem, também integrantes da organização criminosa. Com base em todas essas informações, instaurados dois inquéritos distintos, um para apurar o homicídio e outro para apurar a organização criminosa, nós pedimos ao Poder Judiciário, a primeira vara de Barretos, mandados de prisão e de busca e apreensão contra essas pessoas. Esses mandados foram definidos e, na data de hoje, foram cumpridos em diversas cidades do Estado. Bebedouro, Barretos, Guaíra, Itacoaxetuba e Cosmorama, com o apoio dos policiais civis de cada uma dessas cidades. Nós tivemos aí a maioria dos alvos presa, nós temos até o momento dois homens foragidos. As investigações agora prosseguem, tanto em relação ao homicídio, quanto em relação à organização criminosa. E é importante dizer que a Polícia Civil de Barretos vem, há algum tempo, já combatendo e prendendo integrantes dessa organização criminosa, como ocorreu nas operações Éfodo, na primeira e na segunda fase, em 2020 e 2021, onde foram presas 40 pessoas por integrarem a organização criminosa. Com as prisões de hoje, nós temos aí, nesses três anos, 55 pessoas presas na região de Barretos e em outros municípios, porque integra a organização criminosa. E o simples fato de integrar uma organização criminosa já é crime punido pelo nosso ordenamento jurídico. Pois é, parabéns ao trabalho aí do doutor Rafael, toda a equipe, né, os investigadores, com participação, inclusive, também de agentes de outras cidades e, essencial, combate ao crime nas mais diversas modalidades em que os criminosos vêm atuando, em especial também o crime organizado. Obrigado.